Então, pessoal, hoje eu tô aqui, hoje, eu tinha falado hoje na última parte, né? Eu tô aqui, não sei, tá, vamos dividir. Uma pra você, uma pra mim. A gente vai abrir, pessoal. O que será o meu? Ai, que legal, né, adesivo. Olha o meu Patrick, veio sem face. Ai, gente, olha que lindo. Gente, olha, agora eu vou colocar o meu olho. Gente, eu já vou fazer o canal um dia, quando eu tiver, eu acho que 10 anos, não sei. Eu sou a Hella Kitty. 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 E ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei. É, 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 é. Ele é o rei. Vamos ver ele colar aqui. Eu posso gravar? Eu posso gravar. Nossa, sou brasileiro, essa parte não é difícil. Gente, olha que difícil. Por enquanto ele tem boca, o cocô dele não tem nada, mas o cocô dele... Eita, não! Gente, ele tá biruta. Ele tá biruta. Delícia, gente. Que nojo. Se você não quer, tem que beber, ó. Fome disso. Eu coloquei ele, agora eu deixo. Isso, o arco-se é mais mesmo. Falou alguma coisa aqui, pega a batata. Oi, turminha. Tente o meu ombro, pega aí. Amanhã, eu acho que o João vai gravar. Vai gravar, você disse? Gravar. Tô comendo. A gente não bate carreira, eu acho. O canto. Gente, vocês não me conhecem, porque eu nunca faço vídeo no YouTube. Olha, eu tô feliz da vida. Porque, no primeiro, a gente foi na piscina, que é uma pretlete. A gente vai no Beto Carreira amanhã. E aí, a gente tá comendo o McDonald's. Eba, consegui. Tá sério. Consegui. Fala alguma coisa com o Patrick. Oi, eu sou o Patrick. Oi, eu sou o Patrick. Oi, pessoal. Ficou certinho, não estou? Ficou certinho. Ficou certinho. Ficou certinho. Tá perdido, tá bom. Essa tá fria. Come. Come. Ficou aí pra você. Eu falei lá, eu falei lá. Eu falei lá. Ah não Ah não Ah não Ah não é uma pessoa desse tamanho Era pra colar nas bordas Ah agora já foi Gente então tchau tchau até o último vídeo Desculpa gente é mentira Não sei o arpí Não sei o arpí Está ao contrário Você estava segurando o celular O que eu estou fazendo Eu fiz assim ó Nossa Esse vídeo está maior do que o outro Ai não Gente o Patrick vai comendo Não se preocupe Não se preocupe Ai estou pelando Ai E assim Patrick foi queimado Todo mundo deve estar assim Ai eu quero sempre ver já pra lá Mas eu não posso Mas um dia vocês vão conseguir Não desistam Que um dia vocês vão conseguir Viver gente Vão raios Não desistam seus sonhos Que vocês tipo Tchilipim Tipo vocês querem ser a Elza A Elza Mas o que é o seu sonho Tipo meu sonho Era Viajar de avião Gente avião Sejam bem vindos ao avião Que tem comércio Você falou que a gente está no avião 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 É muito legal voar que avião gente Gente quando está pousando assim Ele deixa assim Que eu estou Que eu estou Gente dá uma Uma Quase lê na barriga Dá um fio na barriga Eu não quero mais batata Porque eu estou sentindo Que eu vou botar pra fora Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa parte Do primeiro dia Aqui Do segundo dia Do primeiro Segundo No segundo dia A gente vai mostrar O Beto Carreiro Pra quem não conhece Pra todos Pra quem Vai Vamos acabar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Com a participação da Pipi O Rory Tchau Até o próximo vídeo E deixa o like Se você quer outro vídeo Tchau Tchau